Foi assim que a Rosane encontrou a casa quando chegou do trabalho. Apenas as paredes, feitas de tijolos, ficaram de pé. Tudo foi perdido. Na recente eu tinha comprado um freezer que eu gostaria muito de ter, o meu micro-ondas, a minha TV, que a gente comprou há mais um tempão já. Aí tinha o meu cantinho, tinha minhas coisas tudo arrumadinhas. A residência de madeira foi consumida pelo fogo em poucos minutos. As chamas puderam ser vistas de longe. Hoje era meio-dia de quinta-feira e ventava muito na capital. Por pouco, o incêndio não atingiu as casas vizinhas. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. A Rosane morava aqui com o marido, o filho de 32 anos e o neto de 11. O menino estava aqui quando as chamas começaram. Ele estuda na escola Marise Barros, que fica bem perto, que não teve aula. Ele estava dormindo na hora do fogo, num quarto que ficou completamente destruído. O Valmir é vizinho da família e foi correndo ajudar. Aí eu estava ali em casa, aí o vizinho aqui do meu lado, eu vi o barulho, né? Eu olhei na janela lá e vi a fumaça aqui embaixo. E daí o meu vizinho veio e correu aqui. Daí eu corri junto. Daí eu vi que estava o gurizinho dentro, que estava dormindo. Só que incendiou, foi no quarto dele ali, que aconteceu o incêndio. E daí eu tirei o gurizinho daqui e levei para a casa da vizinha ali em cima. Até agora, os moradores não sabem o que pode ter iniciado o incêndio. Não tenho ideia. Provavelmente pode ter sido um curto, porque aqui tem muita gente morando. E a luz não é legalizada, aquela coisa que todo mundo já sabe, né? A Rosane comprou a casa que fica no bairro Mário Quintana, zona norte da capital, há dois anos. Tinha terminado de pagar as prestações. Ela trabalha em uma creche da região como auxiliar de limpeza. Era aniversário dela e a geladeira estava cheia de carnes para um churrasco que seria feito à noite. A prioridade da família agora é reerguer a moradia e ir recuperando aos poucos o que foi perdido. Agora eu não sei. Não sei como é que a gente vai fazer. Graças a Deus que a gente está trabalhando, né? A gente está trabalhando, meu esposo trabalha e eu também trabalho. Então vai ser bem, eu por enquanto ficando na minha filha, né? A gente está parando ali e a gente vai tentar tirar os que sobrou dali para poder limpar, né? Para ver como é que a gente vai fazer. Segundo o seu Valmir, esse não foi o primeiro incêndio na comunidade. O nosso problema aqui é a rede de luz e dar incêndio nas casas por causa da rede de luz. Não, não tem uma rede de luz. A prefeitura não se interessa em botar rede de luz aqui. Porque já vai para 30 anos que eu moro aqui e não tem a rede de luz. O esgoto aqui, nosso, eles cobram todo mês. Agora botar uma rede de luz que é preciso para nós, não se interessa em fazer isso aí. Então a prefeitura tem que tomar providência e fazer isso aqui. Olhar para os bairros dos povos. Vamos colocar de novo? Não só para os ricos lá no centro.